Coloniais de Acaju Com toda a família e sei que seu avô gosta de discutir E sua avó gosta de ouvir você dizer que vai fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que aumento seja eterno assim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim Espero o dia que vem Pra ver se te vejo e faço o tempo esperar Como espelho a eternidade se passar O meu segundo sem você Agora eu já nem sei Se hoje foi anteontem Me fez de levar do teu olhar O meu futuro é esperar O meu presente de fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Descante é devagar Perto passa bem depressa sim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Descante é devagar Perto passa bem depressa sim Pra mim, pra mim Lá já, lá, 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 lá Se o tempo se abrir, talvez Entendo a razão de ser De não querer cercar pra discutir Te faz a pirra toda vez Que peça um tempo pra me ouvir A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu Inveja e fugiu Já me decidiu Era melhor ser mais veloz Que me passa rápido pra mim Que me passa rápido Nunca discutiu Amor no meu Jogou e rendeu Será que o tempo tem Eu vou pra amar Ou só me quer tão só E então Se tudo passa em branco Eu vou pensar A dor da minha angústia Eu vou pensar em um olhar Saber que o tempo vai ter Que esperar Do tempo em adiar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos Que o tempo seja eterno assim Do tempo engadear Do jeito que eu sempre quis Se não for de manhã Que ao menos seja eterno assim Do jeito que será eterno assim Do jeito que será eterno assim Do jeito que será eterno assim